Como calcular a área do quadrado? Gente, para calcular a área de um quadrado, a gente pega a base e multiplica pela altura. Como se trata de um quadrado? Se aqui vale 5, aqui também vale 5, aqui também vale 5 e aqui também vale 5. A área é calculada assim. É base, que é 5, vezes altura, que também é 5. Isso daqui é 5, vezes 5, é igual a 25. Normalmente a gente não faz dessa forma, né? A gente deixa de forma mais enxuta, digamos assim. A gente pega o lado do quadrado, que é 5, e eleva ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Normalmente a gente faz uso desse jeito aqui. É assim que a gente descobre a área de um quadrado. Se o lado fosse 4, ia ser 4 ao quadrado, que ia ser 16. Ah, como é bom estudar matemática!